Tô chegando aqui no Instituto Pontelo, onde eu vou fazer um procedimento hoje. Olha, gente, meu pescoço é pior que isso aqui. O que eu vou fazer mesmo hoje? Laser CO2. Laser CO2. Vou ficar bem? Vai ficar linda. No começo, não, né? É. Natália, você já fez, né? Já fiz. E aí, é bom? Recomenda? É bom, recomendo. Dói? Um pouquinho, mas gente, besunta de anestesco, ó. Então, vamos lá. Quente pra caramba, já tá repuxando. Não, vai enxar pra ficar aqui. Tchau, tchau. Olha, acabou de fazer, mesmo, né? Mas é tolerável. De 1 a 10, um grau de dor, uns 3, 3,5, por aí. Agora, nesse momento, tá como se a gente tivesse dado uma tapecada no sol. Tá bem esquentando o rosto, sabe? E fica bem vermelhinho. Vamos ver aqui, ó. Vendo esses pontinhos, são todos os pontos onde o laser efetivamente fez essa vaporização. É. A pele foi vaporada, literalmente, né? O efeito térmico do silêncio de produção de salário, já já tá inchado. Olha lá, tá fazendo essas bolinhas. Não, não, né? É isso aí. E aí, olha só, o desconforto. O desconforto é agora, tá? Amanhã, vai tá inchado, vai tá mais feio amanhã, mas não vai tá dorminho, tá? Não vai tá dorminho, nem quente. Não, nem quente, tá? Ó, você já tá com esse preguiamento, você tá fazendo isso aqui, ó. Tá pesando. Tá vendo, gente? Ó, isso é imediato, acabou de fazer, já é. Acabou de fazer, a reação é imediata, ó. Já tá vendo isso, já é. Hoje é o dia seguinte, tirei a vaselina que ele colocou e vim tomar banho, porque também meleca todo o cabelo. Não lava a cabeça, não fica bonita pra ele fazer o procedimento, não, porque lela tudo com a vaselina e com as coisas que tem que passar, até com a anestesia que passa antes. Então eu vim lavar e é assim, a água não pode ser muito quente, porque dói, e a gente vai pôr a mão, dói. A Natália me deu esse colete líquido que eles deram pra ela, quando ela fez um procedimento lá, pra eu passar no rosto, que é neutro, não vai machucar, e é com ele que eu vou lavar o rosto agora. Com muita gentileza, segundo disse o Rubens, que toca assim, tem que ser muito devagar e muito soft, porque dói. Esse sabonete, a Natália tá dizendo que é um sabonete pós-procedimento, é pra isso mesmo, pra passar no rosto. Tchau. 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 Tchau.